Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chigusto, do canal Cicletom. Uma moda muito chata agora são esses ortodoxos de internet, né? Esse pessoal geralmente tem um nível intelectual muito baixo, né? Mais baixo até com os protestantes, às vezes. São os iconoclastes que têm muita raiva do catolicismo. Mas um amigo meu, o Davi, mandar um abraço para você, Davi, ele veio me dizer, ele veio me mostrar alguns casos de argumentação ortodoxa, né? Que eles sempre tentam fazer o quê? Qual o modo de você criar uma genealogia, um conjunto, uma série causal de ideias, não sei, uma ideia, causa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e colocar, por fim, a culpa de tudo no catolicismo, né? E geralmente eles usam a falácia do governamento do poço. Algo está errado, algo está errado, porque você é não sei o quê. E geralmente porque você é católico, né? Esse povo ortodoxo que tem por aí no ocidente, nos últimos 30 ou 40 anos, não tem nada a ver com igreja ortodoxa, nada, nada. A maioria desse povo, né? Lê, Besteirolo, Nietzscheano, Heideggeriano, né? Não estou sendo contra, não estou dizendo que tudo nesses dois filósofos é porcaria, né? Pelo contrário. Mas isso é o que eles leem. Leem esse tipo de babuzira Heideggeriano-Linxiana, sobre o declínio do ocidente e tudo, e chegam à conclusão de que a solução para isso tudo era a via oriental, era a igreja ortodoxa. Como se no mundo ortodoxo não tivesse havido comunismo, e quase acabou com a igreja ortodoxa, não tivesse acontecido uma série de coisas, né? Então eles criam genealogias do porquê algo pode ter sido atribuído, porque algo de ruim aconteceu no ocidente e não no oriente. Eles não se enxergam, na verdade, né? Essa posição que exige uma certa falta de autocrítica. No meio disso tudo, eles também criam outra genealogia. A gente pode dizer que tudo que tem no ocidente é obra de influências ortodoxas ocultas. influências ortodoxas ocultas, que fulano não sei quem era grego, ortodoxo, e não sabia, e a igreja romana escondeu isso tudo. Enquanto a metafísica, eles pegam o apofaticismo Heideggeriano, e o travestem de um verniz de ortodoxia bizantina. Colocam um pouco do Pseudo de Dionísio ali, colocam um pouco da Patrícia da Capadócia ali, e aí fazem a criatura. Mas não tem nada, essa quimera que eles fazem, não tem pouco ou nada de teologia oriental, de teologia ortodoxa. É uma quimera, que, na verdade, é a projeção ocidental, é a projeção do niilismo ocidental. Niilismo ocidental. Pode ver, todo esse povo ortodoxo, os que têm uma maior cultura, que são uma minoria, seja no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou no exterior, eles vão invariavelmente falar em Nietzsche e em Heidegger. Nietzsche ou Heidegger. Nietzsche ou Heidegger. Nietzsche ou Heidegger. Se você jogar algum contrato com ele, eles vão dizer apenas que a sua fonte é suspeita. Por quê? Porque o que eles fazem é apenas uma genealogia de ideias, atenção, uma genealogia, que é a genealogia de ideias? Dizer que ideia tal derivou não sei o quê, que derivou não sei o quê, que derivou não sei o quê, que é ruim. Uma genealogia de ideias, e não vão tentar provar o porquê dessas ideias que eles criticam serem falsas. só vão tratá-las como um erro de uma cadeia causal que dá no declínio do Ocidente, não sei mais o quê, que não presta. E é interessante que, e isso não tem nada de autodóquia, isso é Heidegger, isso é Nietzsche. Ele chega, ele chega ao mesmo ao pós-modernismo, como, por exemplo, o caso do David, Patrick Hart, e similares. Então, assim, quando o ortodoxo vier com a genealogia, você peça para ele demonstrar o porquê que a sua tese é errada. Não dizer porque é que ela gerou consequências, porque é que ela gerou não sei o quê, né? Aí você destrói 99% desses ortodoxos. Esse pessoal aí não sabe de absolutamente nada, né? Vocês já notaram que esse povo todo da igreja ortodoxa, povo desses teólogos, né? estudar todo esse povo que diz ser ortodoxo por aí. Kitsik, Bentley Hart, esse povo todo, né? Todos eles estudaram no Ocidente, né? Eles dizem que a sabedoria está toda no Oriente, mas todos eles, mesmo os que são rusos, mesmo os que são do leste europeu, estudaram no Ocidente, né? estudaram, estudaram, pode ir atrás do currículo, né? Doutor pela Sorbonne, doutor pelo Kings College, Cambridge, doutor pelo colégio de não sei mais o quê, de Oxford, pela Universidade de Heidelberg, por não sei mais o quê, né? Esse povo todo vem estudar nas melhores universidades do Ocidente que eles dizem que é comum. Se o Ocidente, se é lá que está a real sabedoria, é lá no Oriente, é no Tostadóquio, no Bizantino, o que é que eles vêm fazer no Ocidente? O que é que eles vêm fazer? E todos eles discutem, se eles discutem, é, é, Oxford, Heidelberg, era Sorbonne, doutor pela Sorbonne, doutor pelo... O que é que eles vêm fazer aqui? Se lá que está a sabedoria, aqui está a corrupção, o Ocidente decadente, esse pessoal não olha, com perdão da palavra, para o próprio rabo, porque olha a quantidade de abortos que tem na Rússia. Então, como é que eles podem dizer que o Ocidente aqui é decadente? Não faz sentido nenhum. Esse negócio de igreja ortodoxa que está se proliferando, é uma grande besteira, né? Coelho de gente inculta coisa de jeca, né? Coisa de jeca. Vocês podem dizer que é argumentado de homem, porque eu estou atacando uma religião pela... uma tese pela pessoa que defende, mas não, não estou atacando, estou atacando quem defende a tese. É diferente. que eu... Pois é, mas nesse negócio de igreja ortodoxa pode até ter alguma verdade, algumas análises interessantes, mas pouco ou nada que se sabe. É romantismo mistura com protestantismo, que mistura com nichianismo, mistura com raio-de-geranismo, mistura com pós-modernismo e da Ziva. No final, né? Então, quando você começar a fazer a genealogia desse, explique no que isso implica que a sua tese é errada. No que isso refuta as teses que você defende. Que aí eles vão se estrepar definitivamente. Foi, né, fundamentalmente isso. Hoje é o meu aniversário, rezem por mim, põe um forte abraço a todos e até logo. Se gostou de vídeo, se inscreve no canal, dê o like, coloque a sineta e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Põe um forte abraço a todos e até logo!